Fala seus Cueca Vazia, vocês tão bom? Eu vim aqui hoje mostrar dois cabos de paracord para essa faca que é a 556 Era uma faca de pescoço, fiz o último vídeo dela aí Tirei uma foto, coloquei no Instagram, o pessoal gostou Aí eu resolvi vir aqui e ensinar a fazer Vou ensinar a fazer dois, o que eu postei lá e um outro que eu gosto também Uma coisa que você tem que tomar muito cuidado quando você vai fazer um cabo para uma faca É que ela não pode perder a função primária dela, que é a segurança Então por exemplo, essa faca, o gripping dela foi pensado para o seu dedo encaixar aqui e você ter essa pegada Você tem que tomar cuidado para você não perder essa função Então o cabo tem que ser bonito esteticamente, tem que estar condizente Mas é melhor ele ser feio e prático do que bonito e não adiantar de nada Você colocar o cabo, você aumenta o gripping aqui É até chato a gente falar isso, não é o exemplo Mas por exemplo, em cadeia, quando os caras vão fazer arma Pegam uma escova de dente e passam um monte de fita ou barbante Alguma coisa para aumentar o gripping, para isso aqui ficar mais grosso Então a tendência é aumentar o seu gripping Mas essa corda, ela não pode escapar para a sua mão não correr lateralmente e não machucar a sua mão Então segurança em primeiro lugar Quando você for fazer um negócio desse, preze pela segurança Vou fazer o vídeo agora, eu vou adiantar algumas partes Só porque você precisa prender só o laço Me acompanha aí Separei dois metros de um paracord cinza bem claro Para melhorar na didática Você pode deixar passar um pouco aqui Porque na verdade, como esse nó é mais para transportar corda Você deixa sobrar o tanto que você quer transportar Inclusive no final eu vou mostrar ali que eu gosto de deixar até um pouco mais A ideia é travar aqui Então você tem o que a gente chama de loop Você tem um loop aqui e está travado Pois bem, o que você faz? Primeira coisa, passa por cima Esse primeiro ponto aqui é importante Passa por cima Segura aqui no meio de novo Passa por aqui Por isso que é bom você fazer com a faca na bainha Ou com um durex, alguma coisa para limitar o corte dela Então você passou por aqui Eu já fiz esse nó Você vai dar a volta Você pescou na verdade Aí você vai voltar pelo outro lado E vai fazer a mesma coisa só que para o outro lado Aí nesse segundo aqui você já dá uma segurada Dá uma apertada aqui que é para ele Vai parecer que não vai dar certo Mas vai Aí você volta, passa por de trás de novo Pesca ele e vem E vamos fazendo isso Pois bem, agora chegou em um ponto Que já está mais adiantado O que você vai fazer? Vai apertar um pouco Mas não precisa travar tudo ainda não Eu vou mostrar aqui no final Você vai fazer a última trava Uma coisa que vocês tem que reparar é o seguinte Quando eu passo aqui Que eu vou lá para trás Quando eu vou pescar o outro lado Eu sempre tenho que ter a preocupação da linha Da corda passar pela frente Pois bem Estou indo Está chegando o final aqui da marcação Vou dar mais dois para ficar muito apertado Já ia passar por trás, não pode Por baixo que eu falo Então fiz aqui, agora sim É o meu arremate Aí o que acontece? Eu vou pegar essa corda que está aqui E vou passar ela dentro desse loop central aqui Ah, quanto mais apertado melhor é Se precisar você usa até uma agulha de paracord Alguma coisa assim Fez aqui Travou Agora que vem o arremate Que você vai puxar ela aqui por baixo Você chega um pouco para cima e puxa aqui Então é o seguinte Este é o seu cabo Ah, mas como que eu faço para ele não ficar frouxo? Você aperta aqui Aí sim, agora ele está pronto Esse é o cabo Mas agora você tem a oportunidade De fazer os ajustes Que é o que? Não tem jeito, gente É braçal mesmo Você vai ter que correr a corda aqui Nessas horas eu uso até o auxílio de um alicate Por quê? É o finalmente Vou fazer devagarinho Vou voltando essa corda toda aqui Só para vocês verem o que vai dar no final Agora aqui Apertei Então é o seguinte Você tem aqui um nó Você pode chegar ele um pouco para baixo Ele não vai soltar Para melhorar mais ainda a pegada Essa ponta que você deixou Você pode passar por dentro Né? E Fazer um arremate aqui Num canto Num canto desse Qualquer Porque ela vai ficar bem presa O gripping da faca Ficou tão bom Quanto Ou até melhor Eu gosto de deixar Um pouco de corda sobrando Por quê? É Isso pode se virar Contra você Né? Porque se você estiver Num embate E se você infelizmente Precisar usar isso Para segurança Né? Para defesa pessoal O cara ter uma O lugar onde pegar A sua arma Não é legal Né? Agora Em compensação Se eu precisar usar E se eu tiver Alguns segundos Com muito cuidado Né? Medida que você faz Com mais Com o tempo Você faz Com mais prática É Fica mais fácil Se eu tiver Alguns segundos Para enrolar Acabou Ninguém toma Essa faca de mim Aqui não Só no tiro Porque O gripping Ela fica travada Aqui É uma guarda Violenta Então Ninguém tira ela Este É um tipo De cabo Que não é estético Mas ele é bem Funcional Por que Que ele é funcional? Tá pronto Você tá usando Sua faca Você diminuiu Isso aqui Você precisou De corda Você vai tirar Aqui Vai voltar Onde você fez Vai tirar ela Aqui Eu dei Esse nozinho Para segurar Mas ele Em teoria Ele não existe Ela poderia Estar assim Desse ponto Você vai puxar Aqui Você tem Dois metros De corda Que já sai Desenrolado Então Esse é um cabo Funcional Vamos partir Para o outro Que é estético O segundo cabo Que eu vou ensinar Hoje Ele é mais estético Então A corda É mais difícil De sair Para fazer ele Você vai ter que Achar o meio Da corda Você vai Preocupar Muito Certinho Com o meio Não Porque lá Na ponta Você pode Cortar Vai segurar Aqui Bem firme Vai passar Ele por trás Aqui Vai entrar Na faca Que ela foi Feita para isso Vai vim cá Desceu Esse outro Você sempre Vai passar Pela frente Então Olha só isso Cruzou Está assim Do outro lado Aqui Que está A alma Do negócio Por que? Se você tiver Que reapertar Ele lá Na frente Vai ficar Mais difícil Então Você tem que Adotar Uma estratégia Aqui Você vai Pegar Um lado Vou colocar Desse lado Para variar Por exemplo Esse lado Aqui Você está Vendo Ele Que ele Está Passando Por cima Faz Primeiro Dele Ou Você pode Decorar O lado Também Não interessa Fez Isso Aí Agora Você tem Que tomar Cuidado Porque você Tem que Descer O outro Passando Por cima Então Tudo tem Que cruzar Aí Apertou Parou Apertou De novo Esse é bom Você apertar Mesma coisa A corda Que eu estou Vendo aqui Por cima Começa Por ela E aí Vamos Vou fazer Um monte Faça ele Sempre Sempre bem Apertado Aqui Que é Para facilitar Depois Apertar Ele É Mais Complicado Depois Sempre Segura Assim E puxa Os dois Ao fim De cada Nó Para ficar Mais Apertadinho E A que você Está vendo Por cima Você começa Por ela Se você Começar Sempre Por um Lado Fica Mais Fácil O último O último Mesmo Que é Esse aqui Você já Bem provavelmente Vai ter que Passar A ponta Em alguns Casos Você vai ter Que desfazer Esse último Para ele Entrar Bem apertado Porque Quão mais Apertado Ficar Isso aqui Melhor Esteticamente Vai ficar Então Tudo bem Está aqui Agora Você tem Duas pontas Você pode Usar Inúmeros Nós De finalização Inúmeros O que eu Gosto Mais É um Que não Deixa Voltar O que Eu chamo De voltar É algo Que consiga Prender Essa corda Aqui Sem Ela Voltar Uma Observação Se Essa Fosse Uma Faca Por exemplo Que ia Ser Comercializada Ela Já Não Serviria Para Comercializar Por causa Desse Terceiro Dente Aqui Está Vendo O Esforço Que Eu Teria Para Desfazer Essa Sobra De Corda Aqui Que Vocês Estão Vendo Sobrou O esforço Que eu Teria Para Desfazer Compensaria Refazer Tudo De novo Fica Ligado Para Isso Aqui Não Acontecer E Aí A Finalização Eu Já Mostrei No Canal Vou Fazer Ele Não Muito Didático Mas Só Para Vocês Verem Mas Já Tem Vídeo No Canal Mostrando Um Diamond Aqui Só Porque Eu Gosto Muito Desse Nó Eu Acho Que É o Queridinho De Muita Gente Que Mede Com Paracorda Essa Distância Aqui Você Deixa O Tanto Que Você Quiser Então Esse Aqui Não É Um Cabo Para Quem Está Querendo Transportar A Corda Não Assim Você Consegue Tirar Obviamente O Diamond Ele Foi Feito Para Isso Você Consegue Tirar Mas Não É Ideal Vou Nem Apertar Ele Muito Então A faca No Final Das Contas Ficaria Isso Você Poderia Fazer Outros Aqui Para Ajudar Na Hora De Puxar A Faca Também Sempre Lembrando Que Se For Uma Faca Que Vai Servir Para Defesa Pessoal Você Tem Que Tomar Cuidado Com Qual Aresta Que Fica Porque Pode Ser Um Ponto Pro Agressor Ou Puxar Sua Perfeita Ficaria Esse Gripping Aqui É Melhor Do Que O Outro Se Tivesse Que Recomendar Um Recomendaria Esse E Aquela Velha História Sobrou Corda Justamente Para Você Fazer Improvisar Uma Guarda Aqui Se Você Tiver Tempo Improvisou Tomou Cuidado Duas Passadas Aqui Se Você Tiver Tempo Desse Jeito Aqui É Bem Difícil Tirar Essa Faca Da Minha Mão Se Tiver Disposto A Ir Contra A Pessoa Se Tiver Disposto A Desferir Golpes Espero Que Vocês Tenham Gostado Quando A Faca É Vazada Assim Facilita Um Pouco Mas Quando Ela É Quanto Menos Cilíndrica Ela For Melhor É Porque Tem Arestas Para A Corda Pegar Obrigado Pessoal Que Assistiu Até Agora Se Você Quer Um Cupom Para Compar Essa Faca Aqui Me Procura No Direct Muito Obrigado Por Ter Assistido Espero Que Vocês Tenham Gostado Faz Crítica E Ver Onde É Que Eu Errei Onde Acertei Me Manda E Que Esse Feedback É Muito Importante Para Mim Ok Muito Obrigado Galera Aquela Coisa Toda Se Inscreva Compartilha E Bom Banho